Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Vira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa Senhor as famílias, amém Abençoa Senhor a minha também Abençoa Senhor as famílias, amém Abençoa Senhor a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu que tem maior brilho E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa Senhor as famílias, amém Abençoa Senhor a minha também Abençoa Senhor as famílias, amém Abençoa Senhor a minha também Abençoa Senhor as famílias, amém